Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos aqui no nosso espaço mais democrático que existe, o nosso canal do YouTube, você meu aluno do exame de ordem que vai vencer esse primeiro degrau, que já vai vencer a primeira fase e 11 pontos eu vou te garantir, 6 em trabalho, 5 em processo, fecha comigo e seguimos juntos, 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 para a segunda fase, a melhor, a maior segunda fase do Brasil, comigo, com o professor Renato Saraiva e com a professora Letícia Aydar lá no SES, eu vou te entregar a sua carteira, eu vou ser o seu treinador, me permita ser apenas o quadruvante numa mega história de sucesso, acredita nisso. Pois bem, nosso canal do YouTube hoje, se você gostar desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui também e comenta, fala o tema que você quer ouvir, porque esse espaço é de vocês, o espaço não é meu, sou apenas aqui o treinador, vou só aparecer aqui para comentar o que vocês querem. Esse quadro tem um carinho muito, muito especial, vocês já sabem disso, que são as chamadas pegadinhas de prova. O que a pegadinha de prova tem diferente? A gente consegue mapear com os temas que vocês pedem o que pode aparecer na sua prova. Pegadinha sempre vai existir, em especial na primeira fase, na prova objetivo. Então, vamos mapear sempre para a gente tentar ao máximo não cair em casca de banana. Vambora? Vamos falar hoje sobre o recurso ordinário no procedimento sumaríssimo. Inicialmente, duas dicas bem iniciais rápidas. Primeiro, o recurso ordinário está previsto no artigo 895 da CLT, e ele cabe em duas hipóteses, da sentença CABRO, simples, no prazo de oito dias, mas também cabe recurso ordinário de decisão do TRT em uma ação de sua competência originária, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Renzete, o que seria isso em uma ação de sua competência originária? Uma ação de sua competência originária quer dizer que o processo começou perante o TRT, quer dizer que o TRT funciona como se fosse o primeiro grau, a primeira instância. O processo não começa na vara do trabalho. Se ele começou diretaço no TRT, da decisão do TRT em ação de competência originária, como, por exemplo, uma andada de segurança ou uma ação recisória, cabe recurso ordinário lá para o TST. Então, toma cuidado. Duas. Duas são as hipóteses específicas de cabimento do recurso ordinário previstas no artigo 895 da CLT. Já em relação ao procedimento sumaríssimo, minha dica se junta aqui nessa pegadinha de prova, o procedimento sumaríssimo é aquele para as causas de até 40 salários mínimos, salário mínimo esse vigente na data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Pois bem, então qual vai ser a dica, Renzete, envolvendo o R.O. no procedimento sumaríssimo? Vamos aqui passando pelos positivos e eu vou te explicando e sinalizando o que pode ser a pegadinha. Olha lá, o artigo 895, o parágrafo 1º da CLT diz assim, Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário, inciso 2, será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias, e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor. Olha aqui, quando você interpõe o recurso ordinário, você tem que lembrar que você não apresenta o R.O. diretamente no TRT, você sabe disso, você apresenta o R.O. perante o juízo que proferiu a decisão perante a vara do trabalho. Esse juízo, é o chamado juízo a cor, vai fazer aquela primeira análise, né, a primeira análise de quê? Dos pressupostos recursais de admissibilidade. É o chamado juízo a cor verificar se estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Em verificando que estão presentes todos os pressupostos, o juiz recebe seu recurso ordinário, abre prazo para a parte contrária, de acordo com o artigo 900 da CLT, é muita informação, apresentar a resposta ao R.O., que são as chamadas contra-razões. E aí sim, com as contra-razões, o recurso vai para o tribunal. Quando o R.O. chega no tribunal, chega no TRT, quem vai julgar é uma turma, uma turma vai julgar. Só que a turma não já chega julgando, não. Antes ele vai para o relator, o desembargador relator, que vai fazer o segundo juízo de admissibilidade recursal. Muito bem, quando o relator da turma recebe o R.O. no procedimento sumaríssimo, ele tem um prazo máximo de 10 dias, estipulou o legislador, para ele liberar esse recurso para julgamento pela turma. Notem, lá no procedimento regra, no procedimento ordinário, aquele, para as causas que excedem, que ultrapassam 40 salários mínimos, o relator não tem prazo para liberar o R.O. para julgamento. Tem? Não tem. Tem? Não tem. Só tem prazo aqui para o procedimento sumaríssimo, prazo máximo de 10 dias para liberar para julgamento. E cuidado com o detalhe, tem relator, mas não tem o revisor. Tem o relator, mas não tem o revisor. Lá no ordinário, aí que é pegadinha, tem o relator e tem o revisor. Aqui no sumaríssimo só tem o relator, tá? Fique esperto quanto a isso. Vamos seguir. Olha o inciso 3. Terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento e, se este entender necessário, parecer com o registro na certidão. Olha lá. O membro do Ministério Público do Trabalho, do MPT, no R.O., no procedimento sumaríssimo, ele vai se manifestar? Se ele entender necessário, vai e a manifestação será oral. Lá no procedimento regra, no ordinário, ela é escrita. No sumaríssimo, é verbal, é oral e, se ele entender necessário. Atentem-se bem a isso. E olha aqui o inciso 4. O inciso 4 ainda diz assim. Tudo isso para dar maior serenidade, rapidez, porque estamos no procedimento sumaríssimo, tá? Por fim, os TRTs divididos em turmas, eles podem designar turma específica para julgamento de recursos ordinários interpostos das sentenças proferidas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Isso sem nenhum problema. Isso pode acontecer para os TRTs aí divididos em turmas. Vamos fazer um checklist? Vamos ver onde pode ser a pegadinha de prova? Vamos lá. Você tem que separar o R.I.O. do procedimento regra, do procedimento ordinário, do R.I.O. do procedimento sumaríssimo. Então, vamos lá. Procedimento ordinário, o R.I.O. tem relator e tem revisor. Tem relator e tem revisor. No procedimento sumaríssimo, só tem relator. Só relator, não tem revisor. Só relator, não tem revisor. No procedimento ordinário, o relator não tem prazo para liberar o processo para julgamento. Não tem. No sumaríssimo, o relator tem o prazo de 10 dias para liberar o recurso para julgamento. Então, no ordinário, o relator não tem prazo. No sumaríssimo, tem prazo máximo de 10 dias. No procedimento ordinário, o membro do Ministério Público do Trabalho tem parecer escrito, manifestação escrita dele. No sumaríssimo, a manifestação é oral e, se ele entender necessário, ficando registrado na certidão de julgamento, essa manifestação do membro do Ministério Público do Trabalho. Tudo bem? Tranquilo? É muita coisinha, mas é uma possível pegadinha. Ele tentar te enganar com o procedimento ordinário sumaríssimo, não vai conseguir, porque nós já revisamos, nós já passamos juntos essa futura e possível pegadinha de prova. Ok, pessoal? Se você quer passar por todos os conteúdos, eu sempre convido para vocês, Direito Processual do Trabalho, para garantir os 5 pontos em processo, você vai conseguir. Você é meu convidado de honra, VIP, já está no ar, primeiras aulas já postadas, do nosso Começando do Zero, edição 2021. Começando do Zero, processo do trabalho 2021. Já está disponível lá na nossa plataforma, na plataforma Aprenda, aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Vai lá, está num preço bem bacana, tem certificado, tem tira dúvidas direto comigo, sem intermediários, tem material PDF em complementar? Tem. Tem canal exclusivo no Telegram? Tem. Canal VIP só nosso, só para os alunos do Começando do Zero, eu entro lá, interajo com vocês, dou as notícias de última hora, as fofocas jurídicas, é muito legal. É um espaço nosso, 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 e você é convidado VIP. Tudo bem, pessoal? Gostou do vídeo, gostou da dica? Então dá um like aqui, se inscreve no canal, recomenda aos seus amigos, aos inimigos, se você não gostou também, para aproveitar, e a gente se encontra e a gente volta aqui em algum outro momento. Coloque nos comentários, por favor, o tema, o que você quer ouvir, o que você achou. Quero ouvir vocês, porque esse canal é democrático. Se é democrático, é nosso. Conta sempre comigo, bons estudos, avante, e não esquece, claro, trabalho não dá trabalho. Tchau!